Paracambi Imperial, vamos Paracambiá, vamos Paracambiá, meu povo, 70 anos de Império Serrano. Paracambi Imperial, nos apresenta Império Serrano, engalanada sob o som do jongo, a gogou para o rei congo, o trem de luxo vai partir por mais um ano, Paracambi Imperial, nos apresenta Império Serrano, engalanada sob o som do jongo, a gogou para o rei congo, o trem de luxo vai partir por mais um ano, 70 anos de glória, desse menino sonhador, negro feito o véu da lua, fez a festa vir a sua, no verde e branco que o povo abraçou, desperta Maneló e Tio Lália, chamou Silas para a batalha, sua arma é poesia, se fez raiz contra a tirania, em busca da democracia, Maravilha de cenário, sem igual, pioneira vencedora, se fez imortal, sua ginga tem patente, de primeira, vai raiar a aquarela brasileira, Maravilha de cenário, sem igual, pioneira vencedora, se fez imortal, Sua ginga tem patente, de primeira, vai raiar a aquarela brasileira, mas se ela mora no mar, ela brinca na areia, apoteosa aos heróis, que deu vez e deu voz, pulsando na veia, tá aí, mande a tristeza embora, meu cavaco hoje chora, Pois de alegria vai sorrir, nessa por cair, eu quero um futuro bem melhor, nas asas do meu curió, no seio da mata virgem, o índio guerreiro anuncia, que eu me embalei pra te embalar, deixei a fé me abraçar, quando o carnaval surgia, Hoje, no meu quintal maior que o mundo, voltará o tempo em um segundo, ver Madureira recordar, pois a imagem daquela não vai se apagar, para a cambia imperial, nos apresenta, império serrano, engalanada sob o som do jongo, a gogou para o rei congo, o trem de luxo vai partir por mais um ano, para a cambia imperial, nos apresenta, império serrano, engalanada sob o som do jongo, a gogou para o rei congo, o trem de luxo vai partir por mais um ano, setenta anos de glória, desse menino sonhador, negro feito véu da lua, fez a festa vir a sua, no verde e branco que o povo abraçou, desperta Maneloite e Eulália, chamou Silas pra batalha, sua arma é poesia, se fez raiz contra a tirania, em busca da democracia, maravilha de cenário, sem igual, pioneira vencedora, se fez imortal, sua ginga tem patente, de primeira, vai raiar a aquarela brasileira, maravilha de cenário, sem igual, pioneira vencedora, se fez imortal, sua ginga tem patente, de primeira, vai raiar a aquarela brasileira, mas se ela mora no mar, e ela brinca na areia, apoteosa aos heróis, que deu vez e deu voz, pulsando na veia, tá aí, mande a tristeza embora, meu cavaco, meu cavaco hoje chora, pois a alegria vai sorrir, na sapucaí, eu quero um futuro bem melhor, nas asas do meu curió, no seio da mata virgem, o índio guerreiro anuncia, que eu me embalei pra te embalar, deixei a fé me abraçar, quando o carnaval surgia, hoje, no meu quintal maior que o mundo, voltará o tempo em um segundo, ver madureira recordar, pois a imagem daquela, não vai se apagar, para a cambia imperial, nos apresenta, império serrano, engalanada sob o som do jongo, a gogou para o recongo, o trem de luxo vai partir por mais um ano, para a cambia imperial, nos apresenta, império serrano, engalanada sob o som do jongo, a gogou para o recongo, o trem de luxo vai partir por mais um ano, e aí e aí e aí